Ah, esqueci de pôr aqui Deixa eu tirar daqui e vou pôr aqui no cantinho E aí, fala galera, quem foi aqui é o Bernardo E hoje novo vídeo, galera Outro vídeo aqui Pôr minha primeira gameplay aqui no canal Eu acabei de tomar banho Então meu cabelo tá meio sujo Tá, bora Bora começar Vamos jogar o que? Vou apresentar esse jogo aqui pra vocês Pra vocês já Entender Bora jogar Among Us Bora Deixa eu dar uma baixa de aqui na tela Pôs a gente conseguir me ver Deixa eu bot ela pra cá Tá, bora Tá, bora Tá, bora Boa, boa Eu vou encontrar o jogo Bora Eu vou trazer o meu pequeno Seguros Bora Aí tu e e o botão Vai Bora Bora pembo Bora E agora eu quero a chaleza inteira aqui Prato, vou ter Opa, cabelo Que lindo E nem com as coisas que comecei Bora Eu esqueci que a gente é tripulante É tripulante, dá pra ver E acabou a luz Acabou a luz É o rosa É o rosa É o Ro Sa Ok, e eu vou dar skip Ninguém foi jetado, droga Opa, cacadeira Pronto, fizemos a mão direita, agora? Bora, vamos continuar De novo galera, estou no estúdio, tá? No estúdio vai ficar doente E vai, voltou hoje Mataram um, ganharam Sabia que era o rosa, cara, sabia Eu sabia Ih, bugou Bugou Travou galera Tá galera, estou filmando, estou filmando Tá galera, então eu vou trocar de vídeo Eu vou trocar de Ai, desculpa Eu vou trocar de Sessão, né? Trocar de sessão E galera, se vocês verem aqui Essa parte aqui da minha camisa, ó Ela tá meio dobrada Essa parte, ó Viu? Então Vocês viram que essa Meu cabelo também tá aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Meu cabelo aqui, ó Viu? Meu cabelo tá, tá ruim Aqui Bora, bora continuar Among Us Bora Galera, se você já caiu de paraquedas nesse jogo, né? Eu já falei isso em minhas dúvidas Olha, se vocês já estão em paraquedas, vocês não se inscreem no canal E pra Você Você já sabe, né? Ficar mais Alicante 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 Então, bora continuar galera Bora continuar Bora continuar Bora continuar Tá de brincadeira É com a minha cara Cadê os tribulantes? Venham, 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 venham Gente, eu aposto que se eu colocar menos Mas Eu Vem mais Se eu colocar mais, vem menos Tá, bora, 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 bora Continuar Tch 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 O código Ja sabe o código, né galera? Você já sabe, há muito tempo, o código chamado, você sabe o código, né? Ó, é cidadão, cidadão. Hã? Ficou cidadão, ó, cidadão. Tô travando, cidadão. Tchau. 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 Galera, deixa eu perguntar pra vocês Olha, como é que vocês estão, galera? Eu quero Eu Quero O O quê? Eu quero alguém que quer namorar comigo Não, tá doido Ah, tem polante, que droga Mano, tenho certeza que é rosa Mano, 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 mano Mano, eu tenho certeza que é rosa Vou ficar duro Ihhh Anizer Vamos ver Quem? É o Preto Ha, 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 ha Ai, ai Deve ser... Galera, ele saiu por causa que todo mundo já sabia, galera Ai, que droga, velho Ah, não Que droga Mano Mano, todo mundo morreu Todo mundo morreu Vamos jogar outro jogo, galera Vamos jogar tipo Vamos jogar esse daqui, ó Vou apresentar pra vocês Akinator Oh, yeah Oh, yeah Eu sei que vocês conhecem o Akinator Eu sei Eu sei que vocês conhecem o Akinator Vamos jogar Eu sei que vocês conhecem o Akinator Vamos jogar, deixa só o Jô pegar Pronto, yeah Ah Vai, vai jogar Tá Tá Bora Deixa eu Pessoal Ali tá de... Aaaaah Oxe Travou Não, travou aí Akinator sumiu Tá Vamos tentar abrir de novo O jogo Akinator Aaaaah Já pensou? Eu, tá assim Gravando e tal Aí eu vi assim a câmera Tem uma pessoa Já pensou? Ah Vamos ver aqui, galera Mais coisas Que aqui O jogo tá Meio zoado Meio zoado Meio zoado Bora voltar a esse jogo Ah É, vamos ver Vamos ver Hahahahaha Mano, eu gosto de ser jogo Toda Quase que eu tô Deixa eu ver aqui se desbloqueei agora Parara, pera Caraca Eu vou com a carinha Aqui... Aqui... E aqui... Pumandis, porque é brúco? Agora eu queria... Esmaí... Caraca... Bora voltar... Volta... 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 Galera, galera, travou na lera... 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 Tem uma coisa muito legal, muito, 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 muito legal que a gente dá pra gente fazer. Então, aqui, ó, vamos botar mais um pouco mais. sem e dos sucos ui ui enquanto o arquiteto dá para galera eu acho que a gente tem que tem que jogar paper potty bora jogar bora jogar bora jogar e galera se você já caiu de paraquedas neste video já sabe né deixa o seu like e bora jogar voodoo deixa o like se inscreve tá galera bora começar com o pessoal ó o que? o cara nem me matou o cara deu de hack o cara nem me matou 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 e vissi me matou o cara nem me matou o cara nem marvei o cara nem me matou Eita, 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 o Serofini, o time é primeiro, Tá em primeiro, Serafim Galera, deixa o like, deixa o like Continua deixando o like A gente vai ficar em primeiro, galera Vamos ficar em primeiro, galera Bora ficar em primeiro Que a gente vai ficar em primeiro, galera Não é na minha cara, não, cara Ninguém vai matar, não De quem? Não Roubando, roubando, olha Olha, olha Que surpre... Mano, eu não tinha na... Cara, ele nem encostou em mim Eu morri Nossa, você tá bugado Mano Galera É... Se você tá gostando, deixa o like Se você tá rindo Se inscreve no canal Se você não fazer esses dois Deixa o like se inscreve no canal Ok, galera Pra ter um perseguido aqui Tem um perseguido 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 Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Uh! Tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum! Tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum-a-tum- Oh, yeah. Oh, yeah. Deixa eu ver se tem tempo aqui. Olha, deixa eu pôr aqui. Vira. Põe, 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 põe. Pronto. Fica protegido, fica protegido. Abaixo, abaixo, abaixo. E aí, galera. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Valeu. Valô. E... Tchau. E galera, esqueci de falar uma coisa pra vocês. Que... É... A gente também gosta de... A gente gosta de vocês de coração. Jesus ama vocês. Por favor, deixa o like. Então, valeu. Valô. E tchau. Se inscreve aí e deixe o like. Tchau.